Eu pareço falhaçada porque, porra, eu tô afim de alguém descabelar minha palhaça e ninguém... A vovó é uma foda, eu tô chorando aqui, porra. Dá licença, dá licença. Ah, isso é o que, Cacau? Gracinha, eu não vou desistir de conquistar o seu coração só para mim. Ô, mas assim de vixê pros fracos, melhor mesmo é nem tentar, irmão. Vixê! Marcelo! Chega aqui. Sim. Vou te falar uma parada. Sim. Esse galinheiro aqui tem dono. O galo sou eu, tá entendendo? Tem dois caminhos. Sim. Desiste ou cai fora. Are you ready? Are you ready? Desiste ou cai fora. Agora eu vou é pra dentro, cara. Namorão, 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 eu vou apostar 10 no Whindersson e no Popó aí. Vou apostar 10. Olha aqui, cara. Que ninguém ganha nada, porra. Vai, vai, tu vai, tu vai, tu aposta em mim, cara. Vai, vai, vai. Pará. O peru, porra. Gente, vocês não estão... Vocês não estão com idade pra fazer essa palhaçada, hein? Que o Samu não está subindo essa porra desta comunidade. Vamos circulando esses dois velhos bobos. Porra! Vamos circulando, porra! Vamos circulando, porra! Porra, namorão! Vamos circulando, tá com ele. Estamos circulando. Atenção, freguiça. Você que está chegando por aqui, venha comprar o sabonete do Pablito. É um sabonete milagroso. Ele não é Mr. M, mas vai fazer mágica na sua cara. Pode comprar dois a cada dez dentistas. Recomendam. Obrigado, obrigado, minha galera. Faz a promoção da carne. Arroz favorizado, quilo em 99. É o seu programa, três noventa-nove. Seu batilagrado, assim, doce noventa-nove. Não perca o carro, zerinho, zerinho, toda semana. Vai lá! Meu sabonete é tudo, hein, Pabllo. Esse povo é muito louco. Esse povo que compra. Britinha, teu irmão é empreendedor. Tô pensando até em virar coach, sabia? É, coach e picareta, né? Ih, qual foi? Tá doidão? Respeita a minha jornada, irmão? Nasci pra ser líder, pô. É, nasceu pra ser líder de pavilhão, velho. Deixa baixo, deixa baixo. Eu tô boladão já. Tô esperando aí o Tião chegar com a minha mercadoria e nada. Quem é, maluco? Quem é esse, maluco? O Razeiro que tá me doendo. Mano... Tá fazendo culpa, irmão? Nossa, que loucura. Pabllo, eu vou querer encomendar uns sabonetes contigo, viu? Beleza, meu. Pra usar lá com as minhas clientes. Gente, é tanto pé rachado que chega lá que chega a rachar a minha cara. Maicon, Maicon, Maicon. Eu acho melhor tu não fazer isso, não, que isso pode trazer problema pra tu. Por quê? Oi, Britinha. Pô, você tá sempre jogando balde de água fria na minha parada, mãe. Tem razão, tem razão. Pô, não, tem razão? Ela tem razão. Ela tem razão aonde, Mariah? Não pode chamar nada com ele. Respeita teu irmão. Tá trabalhando. Paga aqui. Toma aí a dívida da minha mãe logo. Tem mais. Fabrício! Ih, rapaz! Olha ele aí, Tião, pô. Não morre tão cedo. Como é que é, Fabrício? Eita! Como é que é, Fabrício? Como é que é, Fabrício? Como é que é, Fabrício? Isso dói. Pô, grande Tião, tu trouxe minha mercadoria, meu irmão? Tá da mão. Pô, Tião, você é o melhor de sempre. Gente do céu. Tião do porco? Essa voz. Sim. Essa voz. Essa voz. Graça, meneguel! Tem carne, osso e chubacão. Pô, mas o tempo só te favorece, hein? Pô! Não, eles até me chamaram, mas Ju me ligou pra fazer a garota do tempo no lugar dela. Ué, Cádio, o que tu não foi? Porque eu tava sem crime.